A Justiça Federal decidiu manter a criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumac, no Amapá. A reserva criada em 2002 era alvo de uma ação popular que exigia novas consultas públicas em municípios da região. Vamos à Brasília saber os detalhes com Elton Lopes. Boa noite, Elton. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a ação que obrigava o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a realizar novas consultas públicas sobre a criação da unidade de conservação localizada no noroeste do Amapá. Os procuradores da Advocacia-Geral da União comprovaram junto ao Tribunal a legitimidade da criação da reserva e conseguiram suspender a decisão que anulou o procedimento do ICMBio em 2002. O Parque Nacional Montanhas do Tumucumac foi criado por um decreto presidencial no final do segundo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A criação da unidade tem como objetivo assegurar a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade biológica, bem como proporcionar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação, recriação e de turismo no local. Mas a criação do parque vinha sendo discutida numa ação popular que pedia a anulação do decreto e das consultas públicas realizadas em 2002 nas cidades de Laranjal do Jari, Serra do Navio e Oiapoque. A segunda vara do Amapá acatou essa ação pública e determinou ao ICMBio a realização de novas consultas nos municípios abrangidos diretamente pela criação da área, nesse caso Oiapoque, Calçoene, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari. Já o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acolhendo os argumentos da Advocacia-Geral da União, suspendeu a sentença da Justiça do Amapá. Agora mudando de assunto, o Ministério do Trabalho e Emprego mudou as regras de concessão do seguro-desemprego no país. O objetivo é incentivar o trabalhador a voltar mais rapidamente ao mercado de trabalho. A partir de agora, os trabalhadores que solicitarem o seguro-desemprego pela segunda vez em 10 anos terão que comprovar matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional para receber o benefício do governo. Antes, a exigência era feita apenas na terceira vez em que o seguro era solicitado dentro desse prazo. A qualificação será gratuita, presencial e terá duração mínima de 160 horas. Além disso, os trabalhadores vão ganhar auxílio alimentação, transporte e material didático e vão continuar recebendo o seguro-desemprego durante o curso. Segundo o Ministério do Trabalho, o objetivo é incentivar o trabalhador a voltar rapidamente ao mercado e impedir que ele recuse, sem justificativa, vagas que sejam compatíveis com a qualificação e o salário anterior. O Senado aprovou a criação do programa Fronteira Agrícola Norte. A proposta é estimular a agricultura familiar e a fixação dos produtores na região. O projeto ainda precisa ser votado na Câmara. O programa Fronteira Agrícola Norte vai beneficiar municípios dos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre que estejam localizados na faixa de até 450 quilômetros da fronteira. Os recursos do programa serão aplicados na instalação de microempresas rurais, infraestrutura dos assentamentos rurais, obras de infraestrutura nos setores de transporte e recursos energéticos, proteção do meio ambiente, gerenciamento de recursos hídricos e criação de núcleos de pesquisa científica e tecnológica. Pela proposta, os recursos para os projetos serão previstos no orçamento da União. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma ótima noite, um excelente fim de semana a todos e até segunda-feira. A 40ª edição da Expo Agro será realizada no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. O novo parque de exposições agropecuárias do Amazonas vai ser construído em um terreno localizado no quilômetro 14 da rodovia AM70. É neste terreno de 100 hectares que vai ser construído o novo parque de exposição agropecuária do Amazonas. O projeto foi apresentado pelo secretário de produção rural do estado. Segundo ele, a facilidade de acesso foi um dos pontos positivos levados em consideração para a escolha. É porque ele está a margem direita que facilita já o acesso. A pessoa que sai de Manaus já enxergará aqui pela margem própria. De acordo com o secretário, nesta edição da Expo Agro, os negócios voltados ao setor primário serão isentos de impostos, o que segundo ele será um dos maiores investimentos. Por isso nós estimamos que os investimentos aqui ultrapassarão de negócio, chegarão perto dos 100 milhões de reais. Uma boa oportunidade para os agricultores de Iranduba, como é o caso de José Augusto. Com certeza vamos expor o nosso produto aqui, tudo que for de produto da comunidade, onde eu resido, do Jandira, Caldeirão, nós vamos fazer tudo que os produtores têm o seu espaço, que venham expor o produto aqui e fazer os seus negócios. Hoje nós temos um potencial muito positivo voltado ao hortifrute grangeiro no nosso município e com isso vai incentivar cada vez mais os produtores. O início da obra está previsto para o dia 15 deste mês. Com a proximidade do dia das crianças, muitos pais acabam comprando presentes por impulso para satisfazer os filhos. No quadro Articulistas do AmazonSat de hoje, você vai receber algumas dicas para não acumular dívidas na hora das compras. Olá, hoje nós vamos falar sobre o dia das crianças e o consumo. Segundo pesquisas do SEBRAE e da Fé Comércio, onde foi realizado entre 400 pessoas, 45% dessas pessoas vão comprar os seus presentes no centro de Manaus. 33% irão fazer as suas compras nos shopping centers e o restante vão fazer nos comércios de bairro e internet. O que quer dizer isso tudo? Bem, primeiramente, é que você não deve deixar para cima da hora. O centro vai estar completamente lotado, assim como os shopping centers. Logicamente, se você não comprou, não vai ter alternativa. Dicas para a compra do presente do seu filho. Primeiro, procure comprar à vista, porque comprando à vista você tem poder de barganha e você pode conseguir alguns descontos a mais que vai valer a pena. Outra, evite utilizar limite de cheque especial, porque o limite do cheque especial é do banco, não é seu. Se você utilizá-lo, você vai pagar altos juros por essa utilização. E, para finalizar, caso você vá utilizar seu cartão de plástico, cartão de crédito, fique ligado que as parcelas que já estão de compras anteriores vão se somar a essa da nova compra. Então, tenha cuidado para não extrapolar o seu limite de pagamento e você ter que vir a pagar o valor mínimo. Fazendo isso, você vai estar colaborando com as donas dos cartões, pagando juros altíssimos de 400% a 500% ao ano. Ok? Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, traremos mais um assunto de economia. Muito obrigado. Oferecimento, Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. O ex-senador José Bernardo Cabral, relator-geral da Constituição de 88, será um dos palestrantes da cerimônia que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realiza amanhã, dia 14, aliás, não amanhã, mas na segunda-feira, 14 de outubro, às 9h30 da manhã, na sede da instituição sobre os 25 anos de vigência da nova ordem constitucional do país. E em Manaus, no dia 18, às 7 da noite, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, o ex-senador participa como convidado especial do lançamento do livro editado pela editora da Amazônia, intitulado 25 anos de Constituição do Cidadã, estudos em homenagem ao relator Bernardo Cabral, de autoria do advogado e escritor Júlio Antônio Lopes, da Academia Amazonense de Letras. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio deste fim de semana. A aviação civil tem cenários distintos no Amazonas. Enquanto Estado e município comemoram o encurtamento da distância entre o Amazonas e a Europa, com a confirmação do voo inaugural do trajeto Lisboa-Manaus operado pela companhia portuguesa TAP, para o dia 3 de junho de 2014, o interior do Estado continua muito distante dos grandes investimentos do setor. Atualmente, 32 municípios do Amazonas contam com estruturas aeroportuárias, sendo em sua maioria aeroportos regionais, como o Aeroporto Regional de Parintins e o Aeroporto Regional de Quarir, além dos aeroportos de Eirunepé, Lábrea e Tefé. Apesar disso, apenas duas empresas operam voos regulares, partindo de Manaus para o interior do Estado, completando apenas 10 dos 61 municípios. Em instantes, novenários dão início à programação do Sírio de Nazaré, da capital acriana. Nós voltamos já já. Música 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 Música